Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou na loja aqui, preço mínimo, tá? Gente, olha só, cada coisa linda, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá bom? Essa loja maravilhosa, olha o tanto que ela é grande, ó, tem várias coisas, olha só, esse copo aqui, ó. Essa taça aqui, ó, essa taça tá R$ 9,99, olha. Olha, meus amores, tem várias coisas aqui, ó. Aqui também, ó, tem balinhas, ó, balinhas que você pode estar comprando e tá revendendo, ó, essa bem aqui, ó. Poupa natural tá R$ 8,99. Aí tem essa aqui, ó. Essa bala aqui de iogurte, ela tá R$ 6,99. Meus amores, já peço a vocês que deixem seu joinha, tá? Compartilha, ativa o sininho em todas, tá bom? Ó, meus amores, tem essa bem aqui, ó, você pode estar montando uma loja aí, ó, de doces. E colocando, ó, as balinhas, ó, essas balinhas aqui, ó. Eu vou falar o endereço, tá? O endereço daqui, da loja, é quadra 473, lote 16, tá? Fica no Pedregal, tá bom? Pedregal Novo Gama, tá bom, meus amores? Fica quase em frente ao Banco do Brasil, tá bom? Meus amores, aqui tem tanta coisa, tanta coisa. Olha essas aqui, ó. Olha essa aqui, ó. É bala doura e dura de hortelã, ó. 600 gramas, meus amores. Essa daqui. 600 gramas, tá R$ 7,99. Gente, é tanta coisa, tanta coisa. Olha essas daqui, ó, de orguste. Esses pirulitos aqui, ó, de morango, é 525 gramas. Ele tá R$ 9,99. Aí tem esses daqui também, ó. Esses pirulitos, bolete. Tá R$ 6,99, ó. Vocês podem estar montando aí uma lojinha de doce e comprando aqui, ó. Ó, tem esses daqui, ó. Esses pirulitos aqui também, bolete, ó. Só que esses é de 400 gramas, R$ 6,99. Ah, meus amores, tem isso aqui também, ó. Isso aqui, ó, bandeja inox. Você pode estar fazendo o que vocês quiserem, ó. Com essas bandejas. 34 centímetros, ó. Tá muito barato, ó. R$ 9,99. Olha só. Olha a marca, ó. Supremo. 34 centímetros. Aí tem esses daqui, ó. R$ 7,5. Ó. R$ 9,99. Essa aqui, ó. R$ 7,5. Tem várias aqui, ó. Bandeja inox oval. 34 centímetros. R$ 9,99 também. Meus amores. Aqui, essas bandejas é muito barato. Olha essa daqui, ó. Essa daqui, ela é 29 centímetros, tá? R$ 7,99. Depois eu vou vir estar filmando mais aqui na loja, tá bom? Ó. Tem balões. Deixa eu ver isso aqui, meus amores. Pega balão, ó. Pega balão aqui. Tá R$ 3,49, ó. Com 10 unidades. R$ 3,49 tem de várias cores. Tem rosa. Tem colorido, ó. Tem azul. Preto. Ó. Tem as velas de aniversário. Tem de vários. Tem de vários. Esse aqui é de 6 anos, 7, 8. Tem vários aqui, ó. De vários jeitos. Meus amores, depois eu vou estar voltando nessa loja aqui pra estar gravando mais, tá? Porque é muita coisa, meus amores, pra estar mostrando num vídeo só, tá bom? Mas já peço a vocês que deixe seu like, seu joinha, tá? Comenta aqui embaixo se vocês estão gostando, tá bom, meus amores? Ah, tem aqui os copos também, ó. Copo 300ml, ó. Com 100 unidades. R$ 6,99, tá? R$ 300ml. Aí tem... Esse aqui de 500ml, ó. Copo descartável 500ml. R$ 6,99. É uma loja muito grande, tá bom? Tem várias coisas, ó. Depois eu vou estar mostrando mais, porque aqui é muita gente passando pra lá e pra cá. Muita zoada. Muito barulho, meus amores. Ó. Mas aí depois, ó. Vou estar mostrando mais pra vocês, tá bom? Não esquece de deixar seu comentário se vocês gostaram. Olha. Essas vasilhas aqui, que maravilha, olha. Tá R$ 16,99. Então é isso, meus amores. Olha essas daqui, ó. As vasilhas, que coisa mais linda, gente. Essas daqui tá R$ 23,99. Então, meus amores, é isso, ó. Aqui a quadra é 473, lote 16, pedregal novo gama, tá bom? Ah, também tem esses filtros aqui, ó. Esses filtros aqui, ó. R$ 1,99. Eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço, tudo certinho, tá bom? E o telefone também, tá bom, meus amores? Então é isso. Fique com Deus. Não esquece de deixar o seu joinha se você gostou, tá bom? Qualquer coisa é só vocês me perguntarem, tá bom? E aí no próximo vídeo eu vou estar mostrando outras coisas, tá bom? Então é isso. Fique com Deus e tchau, tchau.